Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado, bom dia para todo mundo aqui no Investir com Sim, são 9h16 da manhã, do dia 9 de maio, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem com volume bom para uma segunda-feira no portfólio, tá a reação positiva dos ativos, então nada aí que a gente tenha muito para aprofundar, tá, dos acontecimentos, a gente teve a liquidação da ponta mais barata em ultrapar, tá, preço ali 16,73 por ação, lucro de 42%, questão da importação de combustível russo explicado em Reels, shorts no canal, explicado na análise, então tá tudo bem disponível no canal para quem quiser entender mais, ações da Braskem disparando novamente com a Novo Nora, antiga do Ebrecht, admitindo resistência de proposta não vinculante, o fato dela ter negado antes admitido agora já me traz uma lembrança de quem era o Ebrecht, tá, o Haddad confirmando Galípolo, como indicado a diretoria, uma das diretorias do Banco Central, é um voto a mais no Copom como um todo, não vejo grande relevância, acho que estão fazendo aí um boburinho muito grande em cima de uma coisa que, natural, que vai ter cada vez mais indicações pelo governo atual e isso vai mudar um pouco a cara do BC, mas assim, muito, muito, muito pouco relevante isso aqui. Estados Unidos investigando o trabalho forçado em chinesas como a Xin, tá, o que é algo aí para a gente observar como vai ser o desenvolvimento desse tipo de coisa, tá, a média diária de exportação de carne bovina aumentando na primeira semana de maio, a gente vinha de um momento pressionado e comentado várias vezes no canal que, olha, isso aí eventualmente desencaixa, desengata e começa de fato a fluir, a gente teve aí um aumento na primeira semana de maio de 54,5% versus o mesmo período do ano passado, então é uma volta à normalidade com a compensação do que a gente tinha de atraso nas semanas anteriores, isso obviamente olhando para uma continuidade disso, a gente deve ver a estabilização quando eu olho um período mais longo da exportação, de modo que esse período mais deprimido não vai fazer nenhum dano verdadeiro na exportação de carne bovina para o país como um todo, afetando diretamente a Minerva, né. AES Brasil contratando então o BBA para encontrar um sócio estratégico, tá, imagino eu, que o que a gente tem de exemplo aí para imaginar o que poderia acontecer justamente, a Neoenergia com a GIC, se não me engano, GIC, CID, alguma coisa assim, tá, Prio, PetroRio, anunciando nova descoberta de petróleo, a CEMIG tendo que pagar R$781 milhões em acordo a fundos de previdência, tá, resultados a gente tem, três aqui destacados, a Natura com receita líquida em queda de 2,8% em um ano, emitido ajustado com crescimento de 41,3% em um ano, a margem de 10,5% versus 7,2% no mesmo período do ano passado, prejuízo com aumento de 1,4%. Aqui vale a pena dar uma olhada lá, que eu não consegui discernir porque estava corrido, o que que é retirando a ESOP, que foi vendida, e o que que é as operações considerando a ESOP, aí dá uma olhada lá para quem quiser um aprofundamento. Yoshi Maxion com queda de 6,5% em um ano na receita líquida, EBITDA ajustado com queda de 47,4% em um ano, margem vai a 7,2% versus 12,8% no mesmo período do ano passado, o lucro líquido de 160 milhões no período do mesmo período do ano passado vira um prejuízo de 16 milhões, tá, SBF, o grupo da Centauro ali, com a Fisia, que é a distribuidora da Nike aqui, receita líquida com crescimento de 9,5% em um ano, EBITDA ajustado, crescimento de 11,1%, a margem tem uma leve melhoria ali de 13,8% no mesmo período do ano passado para 14% nesse, lucro líquido ajustado com uma queda de 56%, imagino eu, se tivesse que chutar pelo peso do carregamento do endividamento, tá, mas vale a pena dar uma olhada. Outros resultados que a gente teve, o Banco ABC, a Sinqia, Companhia Brasileira de Alumínio, Tecnos de Relógio, de Direcional de Construção Civil, PagMenos, de Farmácia, TIM, de Telecomunicação, GetNinjas, daquela piada que eles fazem, Totos, Unicasa, Aliar, que hoje em dia é a Aliança Brasil, antiga Aliar, que trabalha com o exame laboratorial, Braskem também divulgou resultados, ativos que eu estou observando mais de perto com base no preço de ontem, o Doutor Prev, ontem foi um dia bem positivo, a gente vende uma sequência de dias bem positivos, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com o sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com seleções aqui no canal, tá galera? Valeu, beijão!